Então galera, faltando aí um minuto aí para a estreia do trailer aí do Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Acordei agora, tô meio baleado ainda, mas vamos lá. Assassin's Creed Valhalla, agora sim. É o primeiro trailer aí, estreia mundial, acompanhando, a gente acompanhando aí para dar as primeiras impressões, o que a gente acha, se tá a altura aí dos últimos dois jogos que são sensacionais. Eu particularmente espero que mude um pouquinho a mecânica de jogo, não seja tão RPG quanto foi, que volte um pouco algumas coisas da mecânica antiga, da mecânica clássica do jogo, né? Para quem curte os jogos desde o início sabe do que eu tô falando. Mas óbvio, também sem perder totalmente essa pegada RPG, porque tem coisas muito interessantes, né? Mas vamos ver como é que eles vão fazer. Aí vai começar a galera, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Eles não têm coração. São bárbaros sem fé. Assassinos que matam sem nenhum critério. Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra. Terras que nunca irão proteger. Nunca irão amar. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. Escudos! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O DIN ESTÁ A NOSSO LADO O DIN ESTÁ A NOSSO LADO O DIN ESTÁ A NOSSO LADO Mano, muito, muito show, velho. Muito, muito show, cara. Volta da Hidden Blade aí na história, porque... Quem jogou os últimos jogos sabe que a Hidden Blade deu uma sumida da história. Na verdade, a gente tinha no... Deixa eu parar isso aqui... Tá, eu vou botar de novo aqui... Pra gente ir acompanhando. Cara, a Hidden Blade tinha andado uma sumida na história, Porque, na verdade, tanto no Assassin's Creed Origins Quanto no Assassin's Creed Odyssey O credo propriamente dito ainda não existia Tava começando O que seria, o que se tornaria o credo dos assassinos Então... No Odyssey, principalmente Na verdade, a Hidden Blade não existia Funcionava a lança, né O que seria a lança de Leônidas Que seria uma... Virtualmente, né A Hidden Blade, né Seria um projeto de Hidden Blade, digamos assim Então, agora não Agora a gente vê que o credo já existe, né O trailer deixa isso claro E... Pô... O que eu já imaginava que ia acontecer Os... Os saxões, né São... Na verdade, são os Templários, né Não sei se deram origem ou não Acho que não deram origem, porque já tinham Mas... Seriam, né Estariam ao lado dos Templários Enquanto os... Os Vikings, ali É... Seguiriam o credo dos assassinos, né Cara Muito... Isso vai ser muito foda Esse jogo vai ser muito foda Vai ser muito foda Eu tô... Tô... Ansioso, cara Pra ver quando vai sair Deixa eu avançar um pouquinho aqui Pra gente ver de novo o trailer Que ficou Muito, muito top Não deu nenhuma dica do jogo em si Não mostrou o jogo em si, né O gameplay e tal Mas, pô Mostrou Todo o cerne aí da história, né Então... Eles não têm coração É o B assim, né Bem aquela coisa Bem... Bem... The Last Kingdom, né São bárbaros sem fé O próprio... O próprio Weigman, né Bem puxado pra ele Assassinos que matam sem nenhum critério Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra Terras que nunca irão proteger Nunca irão amar Chegou o momento De falar com eles Em uma língua Que irão entender Já vi ali o... Toda a coisa templária, né Todo o estilo templário A gente tá que nóis seasons dated Flores 19 O que sai? Esse tré de cen banho O que sai? Esse tré de cen banho O que sai? Como sai? Essa ideia é exata do graf. Graf porque ninguém me manda a vida, né? F*** Antes dos últimos anos o que eu não vi, que foi uma coisa ruim, né? O graf. O graf. O graf. O graf. O graf. O graf. A gente vai assustar, hein? O graf. O gen está ao nosso lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A estreia vai ser quando? O lançamento no final do ano. Mas já tem pré-compra, né? Então, a galera que puder comprar, né? Deve estar carinho, né? Imagino que deva estar um dinheiro. Então, galera, é isso aí. Vou fazer as minhas conclusões sobre a história em si, né? Porque sobre o gameplay em si não tem muita coisa. Eles não botaram nenhuma cena de gameplay. Acredito que ao longo dos próximos meses eles devem ir jogando alguma coisa, né? Colocando alguma coisa aí de trailer e tal. Deve lançar alguma coisa. Mas a história está bem top, mas está bem maneira. É bem o que se espera de um Assassin's Creed viking. Com os saxões lá representando ali a galera dos Templários e os vikings com os assassinos. Óbvio, né? A história mesmo mais profunda das situações que vão acontecer com o personagem principal e tal. Isso aí a gente não tem uma ideia ainda, mas a gente imagina, né? Em cima desse contexto histórico aí de vikings invadindo a Europa e tal. A gente já tem uma ideia mais ou menos do que pode acontecer. De tais possíveis tramas aí envolvidas. De qualquer forma, bacana. Passado um pouco a empolgação. Eu esperava que eles colocassem pelo menos uma ceninha de gameplay para a gente ter uma ideia de como seria. Apesar que, como eu falei, eu tenho certeza que o gráfico vai estar espetacular. Porque tem estado nos últimos. Não é possível que agora os caras resolvam fazer a cagada, né? Então eu acredito que deva ser um pouco. Fora de série mesmo, deve estar alto nível. Mas a gente foi curioso, né? Então eu esperava que tivesse. De qualquer forma, tá aí. Trailer de anúncio do Assassin's Creed. Valhalla. Novo Assassin's Creed. E eu tô ansioso aí pra jogar esse cara. Porque deve estar maneiro pra caramba. Deve estar muito maneiro. Então é isso aí, galera. Vou nessa. Valeu. Um abraço. E aí Obrigado.